Bom, vamos falar agora de um assunto que eu vou te falar que eu fiquei feliz, sabia? Com o que, chefe? Porque quando ele passou, porque ele se chegou no fundo do poço, bateu o pé e custou pra voltar, pra subir. É verdade. Falando do Fábio Assunção. Lembra? Faz muito tempo ele teve aqueles episódios... As drogas, o que é isso, né? Com as drogas e tudo. Foi muito triste a gente ver aquela situação dele. E vê-lo hoje completamente diferente, na faculdade até, né? Ele tá fazendo de faculdade? Valorizado dentro da faculdade também, pelos colegas de classe. Depois, na platinada, sendo valorizado, você fala, tá vendo? Todo mundo pode virar o jogo, basta querer se dedicar pra isso, né? Ele é um belo exemplo disso. Ele é, ele é. E agora, eu acho que vai ser mais especial ainda, porque ele foi promovido dentro da TV Globo. Ó, que legal. O Fábio Assunção tá tendo um... vive um momento muito especial na carreira dele. Porque ele agora ganha a oportunidade de estar de novo numa novela das nove. A TV Globo bateu o martelo e definiu que ele vai ter um destaque especial no remake da novela Renascer, que vai ser a próxima novela das nove. Ele vai fazer como personagem, tá? Então, o personagem é o Coronel Berlamino, que foi vivido por José Wilker. Ah, lembra? Ah, ele é maravilhoso! Sim, era maravilhoso. Nossa, maravilhoso. É um confronto direto com o personagem central da trama, que é o José Inocêncio, né? Então, ele vai ter um papel ali crucial, um papel de destaque. É a volta dele ao horário nobre. E aí, ele recebeu com muito entusiasmo essa notícia. Lá dentro da emissora, muita gente comemorou, porque realmente é uma virada, né, de jogo aí, como você bem citou. É um grande exemplo, né? Superação, né? E aí, tem um outro detalhe. Que detalhe? Ih, quando ele faz essa pausa dramática, vem ver, ó. Vem. Vem, porque se o Fábio Assunção tá feliz, temos outros dois atores que estão... Infelizes? Chateadinhos? É, um pouco, assim, incomodados com a situação. Por quê? Queria um lugar do amigo? Então, de acordo... Ou não quase amigo, né? É, então, de acordo com notícias da TV e a jornalista Carla Bittencourt, tem, sim, uma disputa acontecendo nos bastidores entre dois grandes atores. Eu tô falando de Marcos Palmeira e Murilo Benício. Por quê? Por quê? Qual que é o papel? O papel principal do José Inocêncio. Ah, que era o Antônio Fagundes. Que era vivido pelo Antônio Fagundes, que é um papel de muito destaque. Ele não aceitou fazer? É verdade que chamaram ele e ele não aceitou fazer ou não? Existe uma negociação pra que ele seja o pai, faça o papel do pai desse personagem. Ainda não tá 100% fechado, mas, pelo que eu tô acompanhando e me falaram, tem tudo pra ter um desfecho positivo pra ele viver esse personagem. Ah, que legal. Eu vou adorar. E vai ser um personagem especial pra ele, porque não existia na primeira versão. Não, existia. Então, eles estão pensando em dar essa oportunidade, porque é um papel que marcou a carreira do Fagundes. Você fez uma entrevista belíssima, inclusive, com ele. Ah, e ele é um simpático. Ele legal. E a gente tem que achar a peça dele quando vier aqui pra São Paulo. Legal, ele é fantástico. Gente boa, uma gente boa. Fica lá conversando, ah, como se não tivesse hora pra nada. Tranquilão. Muito tranquilão. E aí, ele voltaria também, seria, marcaria essa volta do Fagundes aí às novelas. Legal. E aí, o ponto é o seguinte, existe uma preferência. Mas a favor do Marcos Palmeira ou do Murilo Benício? Então, o autor da novela, o Bruno Luperi, já teria dito pra algumas pessoas ali da equipe de produção que ele prefere que seja o Marcos Palmeira, justamente pelo bom desempenho que ele teve na novela Pantanal. E da relação dele com a novela, né? Porque ele era o filho do Fagundes. Ele era o filho. E o Murilo Benício, por que ele não quer? Ele foi ótimo. Na verdade, o Murilo até quer, mas aí que tá. Existe uma preferência pelo Palmeiras. Não, mas por quê? Não, eu vou te explicar. O ponto é esse. A gente tá apertando ele. Vai na parede. Não é que ele não quer. É que nessa situação, a emissora entende que seria interessante dar o papel pro Murilo Benício, porque ele foi muito bem como vilão, como Tenório em Pantanal. Ele foi maravilhoso também. E aí, eles querem, eles gostam muito do Murilo Benício. Só que existe uma preferência desse outro time, dessa outra ala, pra que seja o Marcos Palmeira. E aí, aquela velha história, vamos ver quem vai vencer, porque até agora, eles não conseguiram nem definir quem são os atores que vão fazer os personagens na primeira fase, por conta dessa indecisão. Mas pode falar, esse é um problema maravilhoso pra se resolver. Quando você tem dois ótimos atores com um papel só, você vai ter que escolher um. O problema seria, de fato, se você precisasse de alguém e não tivesse ninguém bom. Mas você falou que eu...